Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Fui editar o vídeo agora enquanto eu espero o Ítalo e só agora eu percebi que eu não iniciei o vídeo e também nem finalizei. Então, no final vocês vão me ver assim, com essa mesma cara. Ontem, eu, o Ítalo e as crianças, nós fomos pra Kobe, uma cidade grande que fica aproximadamente 3 horas de distância daqui. E nós fomos pra lá pra ir num leilão de carros, onde tinha um caminhão que o Ítalo queria muito ver. Já foi a segunda vez que o Ítalo foi pra lá pra ver esse caminhão em específico. E, enfim, no decorrer do vídeo aí vocês vão ver tudo o que aconteceu e afins. E também, nesse vídeo eu explico o porquê que a gente tá querendo comprar esse caminhão, tá bom? Então, assiste o vídeo até o final e se você gostar, por favor, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, compartilha o vídeo com o pessoal que mora aqui no Japão, caso você tenha algum amigo que mora por aqui ou que está pensando em vir pro Japão, que esse vídeo vai ser de grande utilidade pra eles, tá bom? Olha isso aí, um motorhome. Uhul! Dá pra ver por aqui? Não dá pra ver nada. Será que tá aberto? Tá fechado. Tem uma variedade imensa de caminhão. Só não tem do jeito que a gente procura. Amor, vamos passar de, assim, aqui pela frente, depois indo pra trás pra ver certinho. Tá muito baixo, né? Né? Esse que tá... Achamos esse aqui também, mas... Ele tá... Tá... Muito baixo aqui, ó. E o comprimento também dele tá curto. Mas esse tá bom, o peso também tá bom. Olha! Não? Quanto? R$16,00. Mas ainda bem, né? Que esse aqui dá até medo, ó. Ai, tá fechado. Tem uns que tá abertos, dá pra ver dentro. Esse aí tá até colado com fita, coitado. Porque já tá... Já tem uns teipos passados. Esse aqui não tá marcando atrás, maior peso. Eu olhei ele. Porque ele é bem grande, né? Esse aqui a gente viu. R$3,200. O que pega é isso aqui, ó. Eles... R$3,200 esse. Ai, amarelo tá bonito. R$3,200 esse amarelo. Nossa, esse aí tá bonito por dentro. Milagre. Seguimos na busca. Pra quem tá procurando caminhão pra carregar carro, aqui tem um monte. Ai, esse branco que gracinha. Mas é pequeno também. Nossa, mas bem bonitinho, né? E ele tá ajeitadinho. Eita, ó. Ó, ônibus. Quer comprar um ônibus? R$3,200. Olha o tamanho também. R$3,350. Olha o outro motor home aí. Nossa, mas até que tem pouco, né? Esse só é o segundo. Esse parece ser maior. Olha como que eles são por dentro. Esse aqui tá lindo por dentro, hein? Tem uns que só, pela misericórdia de Deus, tá esfarelando. E olha, ele tem uma caminha aqui, ó. A maioria deles não tem. Você viu como é a caminha? É. Hã? Mas esse não dá o peso também, né? Olha a cama. Até que é grande esse aqui, hein? Olha a cama. Estamos indo embora. Não encontramos nada. Para não falar nada, achou um médio ali, né, nego? Mas que tá pequeno. Não sei. Não vai servir. E fora que dentro ele tá esfarelando, né? Acho que eu filmei ele. Acho, não sei. Um vermelho. Por dentro ele tá já se desfazendo. Perdemos a viagem. Quantos quilômetros até aqui, nego? Um monte. Cara de que tá... Da vida. Os crianças tão ali. Laysa! Ah, obrigada. Vocês agradecem. Bom dia. Laysa? Laysa? Fala oi. Agora a gente vai aproveitar e ir em uma churrascaria que tem aqui em Kobe. É bem famosa essa churrascaria. É bem boa. E tem essa vista maravilhosa aqui, ó. Desse cartão postal, né, de Kobe. Essa torre aqui e esse hotel, cartão postal daqui. Que legal. Isso aí é novo, né, amor? Novo. Vai lá saber que eu tenho tantos anos que nós não vêm aqui. Ai, gente. Comidinha brasileira é tudo, né? O que, filha? Aqui é gostoso, só que é longe. É longe. Olha o Prada Lays. Só assim pra dar um animado. Hã? Só assim pra dar um animado. Ai, tadinho. Agora o cachorro. Bom, vou comer, gente. Chegamos em casa só o pó da bagaça. Porque a gente ainda passou no... Em Fukuyama pra comprar comida pro Miguel. Cadê o meu amigo, Miguel? Já desceu? Tá. Passou pra comprar comida pro Miguel. E passou também no Donk. Pra comprar algumas coisas. Passou pra comprar tempero, mas comprou tudo menos o tempero. Não tinha tempo. Eu acho que foi Miguel e é seu. Não foi, não? Puxa. Tô desconfiada. Tô desconfiada. E... Agora estamos arrumando aqui as compras. Eu tô gravando um vídeo separado de comprinhas de mercado. E eu vou juntar com as compras que a gente fez. E vou colocar nesse outro vídeo, tá bom? Aí o Italo tá aguardando as compras. E eu vou bater um shake. Porque eu sou uma menina muito fitness. E eu vou pra academia hoje. Mesmo com essas olheiras profundas aqui, ó. Vamos. Vou tentar, né? E é isso. Algum recado, amor? Sobre o rolê de hoje? Nós achamos o caminhão triste, murcho, chateado. Mas obrigado pelo toque. Você já não quer falar pras pessoas o porquê que nós estamos procurando um caminhão? Já quer deixar gravado nesse vídeo? Agora, filha. Que daí, se você mora aqui no Japão e você tem interesse em trabalhar com solda, saber um pouco mais sobre solda, o senhor Kayanuma vai te ajudar nessa nova jornada, nova empreitada. O Italo vai... A gente tá procurando o caminhão porque o Italo vai começar a dar... Como fala, Mar? Treinamento. Vai começar a dar um treinamento de solda. E vai ser pelo Japão inteiro, gente. Ele que vai ir até vocês. Se você tem curiosidade, quer experimentar, quer ver se isso realmente é pra você, quer tirar suas dúvidas, quer... Enfim... Tudo. Quer treinar, quer ver como que vai ser ali, né? Essa vai ser a oportunidade pra vocês. E como ele vai ir até vocês, então não vai ter custo com deslocamento, com... Combustível, estadia, alimentação. Com nada. Só vai pagar esse treinamento que você já tem o valor por hora, uma hora e meia. 8 mil ienes, uma hora e meia. Ou 20 mil ienes, quatro horas. Então é imperdível, gente. Esse é o gasto que vocês vão ter. Então o custo, o único custo que vocês vão ter pra fazer esse treinamento é de 8 mil ienes por uma hora e meia. Ou 20 mil ienes por quatro horas. E a única coisa que vocês vão precisar levar é a máscara, né? Porque agora como tá em período de pandemia ainda, cada um vai precisar ter a sua, né? Agora o resto, a vental e afins, tudo ele vai fornecer pra vocês. O vental, roupa, luva, o gasto vai ser zero. Fora a máscara e o dinheiro de treinamento é zero. E eu vou tá filmando tudo isso, o processo. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o caminhão, as máquinas. Ele vai comprar todas as máquinas novinhas pra vocês terem também um maquinário bom pra poder fazer esse treinamento, né? E ele vai tá, assim, 100% empenhado nisso, gente. Então vai ser o trabalho prioritário dele dar esse treinamento pra vocês. Então quem tiver interesse, já fica de olho. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram, né? Da empresa dele, pra vocês seguirem. Que é por lá que ele vai tá liberando tudo. E mais pra frente, ele vai liberar o site também que já tá pronto, né? Então quando tiver... É, quando tiver esses últimos detalhes ajustados, eu libero o site pra vocês aqui no canal também. Tá bom? E eu acho que é isso, gente. Agora eu vou tomar aqui o shake e ir pra academia. E se vocês tiverem alguma dúvida também, pode ir lá no meu Instagram perguntar. Ou vai no Instagram do Ítalo pra vocês perguntarem. E a gente vai tá tirando as dúvidas de vocês. E no mais, eu vou tá mostrando nos próximos vídeos aí. Quando a gente conseguir, de fato, o nosso caminhão também, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar tudinho, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Acabei de sair da academia. Ai, que canseira, gente. Dez horas da noite. Eu nem filmei pra vocês, porque tava muito cheio. Eu não gosto desse horário, nove horas, por causa disso. É horário que o pessoal sai do serviço, então a academia fica assim, né? Aí eu morro de vergonha, catar o telefone lá dentro. Agora eu tô aqui parada na frente da lavanderia. Que antes de ir pra academia, eu vim deixar o uniforme do Ítalo lavando. Aí agora eu vou pegar lá. Daí é só pegar e estender em casa. Ai, vamos lá, gente. Tô cansado. O dia hoje foi puxado, hein? Ontem nós fomos dormir, era meia-noite. E... Acordamos cinco. Essa lavanderia fica do lado de casa. Aqui é a lavanderia. Aqui tem esse prédio grande, que talvez vocês não estão vendo que tá escuro. É o shopping. E bem atrás desse shopping é a minha casa. Então ela é bem do ladinho. A gente só traz roupa de cama pra secar aqui, geralmente, né? E o uniforme do Ítalo. Eu não lavo em casa, porque tem pozinho de ferro. Aí a gente tem medo de ficar e depois ir pra roupa, né? Pra nossa roupa. Porque a gente lava calcinha, essas coisas, né? Nossa. Olha isso. Tudo rasgado. Como eu falei, eu não tinha finalizado. Bom, gente. Então foi esse rolê todo aí, né? Eu espero que a gente encontre em breve esse caminhão. Pra que o Ítalo consiga colocar, né? Em prática esse novo projeto dele. Já tem um ano que a gente tá na luta com esse projeto aí. E se Deus quiser, a gente vai encontrar logo esse caminhão. Pra ele tá trabalhando com isso, tá bom? E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Me acompanhem lá pelo Instagram, tá bom? Por lá vocês saibem tudo de primeira mão. Em tempo real. Eu vou deixar o arroba aqui pra vocês na tela. E na descrição do vídeo também. Vou colocar o meu, o do Ítalo e o da Wynn. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.